Em entrevista com o doutor Luiz Sapucai, doutor, vamos falar um pouco de Índio Ramirez, como é que está a recuperação dele após essa lesão grave que ele teve no joelho e o início do tratamento lá na Colômbia. É, o Índio evoluiu muito bem, ele teve uma lesão de cruzado anterior, foi operado lá em Medellín, iniciou os trabalhos fisioterápicos lá, se representa em bom estado geral, ainda tem uma atrofia importante do quadríceps, que a gente vai começar a resolver aqui no clube, mas a cirurgia foi um sucesso, ele está com ligamento estável, o joelho estável, tem quatro meses de operado, já começam os trabalhos de força e eu acredito que no quinto mês a gente já possa começar a fazer um trabalho mais isocinético, com bola no campo, para liberá-lo em breve. Mas a evolução cirúrgica dele foi muito boa. Então, sem ansiedade, quando é que você acha que ele volta a atuar em campo? Sem ansiedade, eu acho que o quadro do atleta, uma cirurgia do esporte, normalmente, literal, são seis meses, mas nós vamos prepará-lo ao longo desse tempo para ver se dentro desse prazo a gente possa reintegrá-lo ao grupo, e aí vai depender da disposição do técnico, eu acredito que sete meses ele já esteja em condições de jogo. Na semana passada a gente teve a contusão de Matheus Galdezani, como é que ele está, o que foi que apresentou o exame? O Matheus teve um estiramento grau 2 do bíceps femoral, mas já evoluiu muito bem, ele já está fazendo um trabalho lá na academia e acredito que a semana que vem ele já esteja disponível com o grupo. E você acha que essa sequência de jogos que a gente está tendo, o jogo quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e domingo, é prejudicial para esse tipo de lesão que Galdezani teve? Não é que seja prejudicial, ela favorece esse tipo de lesão, por ter um ritmo muito grande de jogos, a gente acaba por ficar mais susceptível, o tempo de repouso é muito curto, as viagens são muito uma em cima da outra, então a gente tem deslocamento do clube para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o jogo, o jogo volta no outro dia, mesmo processo, às vezes a malha aérea não favorece, a gente acaba ficando muito tempo no aeroporto, enfim, a diminuição do espaço de tempo faz com que a gente tenha uma fadiga maior, e o tempo de recuperação que a gente precisa a gente não consegue, então isso inevitavelmente favorece que a gente possa ter um maior número de lesões musculares nesses atletas. No entanto, em contraponto a isso, no pouco tempo que nós tivemos, nós fazemos todo um trabalho voltado para essa recuperação muscular, e todo um trabalho prévio, fisiológico, durante a estrada no hotel, no pós-jogo imediato, para que a gente possa minimizar os efeitos dessa fadiga, e que a gente possa ter, evidentemente, o menor desgaste possível desses atletas. Fato que ainda é visível, nós temos atletas que sofrem muito, atletas que são mais exigidos em alguns jogos, sofrem muito na recuperação, e por isso, às vezes, a gente tem essa montanha-russa da qualidade física desses atletas durante alguns jogos. Mas a gente corrobora com todo o grupo, e a gente consegue fazer com que todos eles tenham um resultado melhor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.